Então, nesta aula, nós vamos estudar os cometas. Cometas são também, assim como os planetas, as luas, os anéis, os asteroides, componentes do sistema solar. E estudá-los é importante, não só porque eles têm uma fenomenologia bonita e cientificamente interessante, mas pelo fato de eles virem de distâncias muito grandes, eles provavelmente mantêm a composição química que formou originariamente a nuvem do sistema solar. Então, ela representa indícios fósseis muito interessantes do ponto de vista químico. Bom, o cometa mais famoso da história é o cometa Halley. O cometa Halley foi o primeiro cometa periódico que se descobriu, descoberta feita pelo Halley, que fez esses cálculos, ajudados por um amigo que entendia de gravidade, que se chamava Newton. Aí a covardia, calculou então que o cometa de Halley era periódico e determinou a órbita e com isso pôde-se registrar diversas passagens. Mostrou-se que a cada 75,3 anos o cometa de Halley volta. Então, nós temos aqui registrado a passagem de 1986, que eu assisti. Cometas, aliás, historicamente dizem que trazem desgraças. Eu confirmei isso, porque no dia que eu fui ver o cometa Halley, quebrei o braço. Jogando futebol, é claro. Não vendo o cometa Halley. Aqui a passagem de 1910, já existia fotografia naquela época. E aqui a passagem de 1066, que foi registrado numa tapeçaria. O cometa aqui e todo mundo apontando o dedo aqui. Olha o cometa passando e tal. Então, esse cometa de Halley, em todas as suas passagens, foi muito visível, muito espetacular. E isso é parte da fama dele, é outra parte que foi o primeiro cometa realmente periódico que se descobriu. Na última passagem de 1976, a Agência Espacial Europeia mandou uma nave chamada Giotto, que chegou até o núcleo do cometa, e mostrou que o núcleo do cometa aqui, como se imaginava, era uma mistura de gelo, pedra e gases. E aqui você vê os jatos dos gases sendo expelidos desse núcleo, núcleo muito pequeno. A composição de um cometa, normalmente você tem um núcleo, um núcleo cercado pela coma, e uma cauda de poeira, e uma cauda de gás, esse azul aqui, em geral azul, gás ionizado. Vocês vejam que essa composição típica de um cometa, você vê essa cauda de gás ionizado, e a cauda de poeira, e aqui a coma, e no centro do coma você tem um núcleo. O núcleo é muito pequeno, em geral 10 km, 20 km, raramente mais do que 20 km. Não que seja impossível, mas é raro. E os cometas, normalmente, têm a cauda apontada em direção oposta ao Sol. Você tem o Sol que aquece o núcleo, que faz com que os gases que estão lá dentro sejam expelidos. E o vento solar faz com que essa cauda, esses gases sejam jogados para trás, e isso forma essa bonita cauda, à medida que o núcleo avança em direção ao Sol. Quando ele passa do Sol, ele começa a se afastar, e a figura é essencialmente a mesma. Você não pode dizer se esse cometa, com essa configuração, está se aproximando ou está se afastando, porque a figura é exatamente a mesma, para cometas que se aproximam ou se afastam. Então, o modelo de gelo sujo, que é conhecido como modelo de gelo sujo, ele foi lançado pelo Fred Whipple no ano de 1950, e ele basicamente supõe que o núcleo de um cometa é composto por pedra, poeira, gelo, a maior parte, na verdade, é gelo, e gases congelados de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amônia e outros gases minoritários. Não são só esses os gases. congelados, que estão armazenados nessa pedra de gelo, mistura de gelo com poeira, que ficam a bilhões de quilômetros do Sol, e, por alguma razão, uma perturbação gravitacional se aproxima do Sol, e na medida em que o Sol aquece o cometa, esses gases são aquecidos e são expelidos do cometa. Então, por causa da força do vento solar, o vento solar é aquele vento de partículas ionizadas que são jogadas nas explosões solares, associadas às manchas solares, joga, então, esses gases para trás do núcleo, formando essa cauda muito bonita. Essa cauda nem sempre é muito grande. Aqui você tem o cometa Holmes, um cometa periódico, visto em 2007, onde você tem aqui a coma, muito grande, o núcleo deve estar exatamente no centro do coma, e uma cauda azulada relativamente modesta ainda, provavelmente estava muito longe ainda do Sol. O cometa Magnó, em 2006, o cometa Magnó existe em muitos, Magnó é um sujeito que descobriu, acho que uns 60 cometas, mais ou menos, muitos. Vocês vejam como é espetacular essa passagem, e o tamanho dessa cauda do cometa Magnó. Realmente um espetáculo. E por isso que os cometas são historicamente muito famosos, e durante muitos séculos associados a mensagens, como mensageiros de más notícias. Alguns achavam também que as caudas eram compostas por gases venenosos. E vocês veem também que o cometa Magnó teve uma coma verde e uma cauda azul. Ok. Alguns desses cometas já foram visitados por naves. O primeiro deles foi a Giotto, a nave Giotto, que foi visitar o núcleo do Halley, fotografou o núcleo do Halley, e esse outro cometa de Hartley, que também é um cometa periódico, por isso é mais fácil de planejar uma missão, o núcleo dele tem também essa forma de amendoim, que aquecido pelo Sol, você vê aqui os jatos de gás sendo expelidos do núcleo. E a nave Deep Impact Pro, uma nave da NASA que visitou o cometa Tempo, esse cometa Tempo chegou no núcleo dele e lançou um impacto contra o núcleo, para ver o que acontecia. Ver o que aconteceu foi isso. Liberou aí uma grande quantidade de gás e poeira. Aqui nós temos o cometa recente, o Lovejoy, de 2011. E ele foi fotografado por uma nave chamada Sorro, que fica observando o Sol. E aqui vocês veem a proximidade do Sol, isso aqui é o vento solar, o vento sendo expelido das explosões solares. Você vê as explosões aqui, quando o vento aumenta a intensidade. E o cometa Lovejoy aqui, vocês vejam quando chega que o vento forte arranca o pedaço da cauda e leva embora. Presta atenção que isso vai acontecer. Quando chega uma explosão mais forte, parte da cauda é arrancada e leva embora. Esse é o cometa Lovejoy. Um outro cometa muito notório foi o cometa Izon. O cometa Izon foi descoberto para ser um dos grandes eventos dos nossos tempos. Ele teve a sua passagem no Imperiel no dia 28 de novembro de 2013. Vocês provavelmente se lembram disso, que havia uma expectativa de que depois da passagem do Periélio, liberando muitos gases, ele seria um cometa muito visível no céu, possivelmente um feito entre os históricos, cometas históricos. Esse aqui é uma fotografia tirada pelo telescópio espacial Hubble, quando ele estava longe ainda, que você vê o núcleo e o coma. Mas quando ele se aproximou do Sol, aconteceu uma coisa muito inesperada. Ele foi destruído. Ele desintegrou na passagem do Periélio. E eu vou mostrar aqui uma sequência de fotografias feitas por duas naves, a nave Sorro e a nave Estéreo. Então, aqui, uma primeira, uma primeira, um primeiro filme, onde você vê o comete Izon, com as duas causas aqui, se aproximando do Sol, e aqui, numa vista ampliada, ele vai aparecer, agora um zoom maior, ele vai aparecer, aqui se aproximando rapidamente do Sol, e saindo do outro lado, mas só sai aqui uma quantidade de gastos, já não tem mais núcleo. O núcleo sumiu, se desintegrou. E aqui nós vamos ver com dois zooms, um zoom pequeno em azul e um zoom maior aqui em vermelho. Aqui você vê ele se aproximando, agora já chega aqui num zoom maior, ele sai aqui, um resquício de gás que você vê aqui, e que acaba, aos poucos, enfim, se definhando, e depois de algum tempo o cometa sumiu, quer dizer, deixou de ter um núcleo que pudesse evaporar gás. Então, na passagem do periélio, ele morreu. 28 de novembro de 2013, acabou. Curioso, esse cometa, não era periódico, ele tinha sido a primeira vez que ele tinha sido visto. Vocês vão se perguntar, mas como assim, por que ele se desintegrou? A ideia, na verdade, é que ele era um cometa muito pequeno, muito menor do que se supunha no início. Não se sabe exatamente, houve muitas estimativas do tamanho do cometa, que no início achava-se que tinha um núcleo de seis quilômetros, e no final das contas, acha-se que o núcleo, na verdade, tinha menos de 500 metros. e era um núcleo, de fato, muito pequeno, e quando chegou tão perto do Sol, simplesmente, o núcleo se desintegrou. Vou mostrar ainda um outro vídeo, também feito pela nave Sorro, em 2007, que é o cometa Enki. E que, vocês veem aqui, o vento solar, o vento solar, e aqui o cometinha. Olha, presta atenção, esse vento está chegando, olha o que faz com a cauda. Arrancou. Arrancou a cauda. Mas, feito na gaticha, quando você corta a cauda, a cauda cresce de novo. Certo? E foi o que aconteceu, também, com o cometa Enki. A cauda voltou a crescer, e insistiu, indo lá para o centro do Sol. Olha, aqui a cauda já está refeita, né? Esperando, evidentemente, chegar mais uma explosão solar. Você vê que a cauda vai, vai, enfim, soltando aqui, aos poucos, jatos aí para trás. Eu vou tentar, aqui, repetir, para vocês prestarem atenção, no, no, quando o cometa, agora, vai chegar ao frente, ele vai arrancar a cauda. Presta atenção. leva a cauda embora. E o cometa fica sem cauda, é uma cauda muito pequena, né? Que se restabelece. Vocês vejam que também são, fenômenos, bem recentes, né? é claro que você fotografar um cometa, é claro que você fotografar um cometa numa passagem tão próximo do Sol, exige uma tecnologia realmente extraordinária, né? E isso se consegue mandando uma nave num espaço com um coronógrafo. Você faz um anteparo do Sol, né? Produz um eclipse, um eclipse artificial, né? De tal maneira que você consegue ver o que se passa na vizinhança imediata. Que se você não fizer esse eclipse, a visão ficou ofuscada, né? Pela luz do Sol, você não vai ver o cometa que tem um brilho, evidentemente, muito menor do que o Sol, né? Aqui nós temos um outro cometa se desintegrando, né? Ele foi fotografado em três dias consecutivos pelo telescópio espacial Hubble. E você vê o núcleo dele se desintegrando e lançando fragmentos que estão sendo jogados aqui para trás. E, evidentemente, uma desintegração desse núcleo, né? Então, os cometas têm uma importância histórica muito grande. E agora, recentemente, a gente descobriu que eles também desaparecem com uma certa frequência. Alguns destruídos pelo Sol, outros se desintegrando sem mais nem menos. E outros, como, por exemplo, o cometa Schoemacher-Levy, se desintegrou por causa do campo gravitacional de Júpiter. E caiu em Júpiter. Ele se desintegrou no ano de 1993 e colidiu com Júpiter em julho de 1994. Então, aqui você mostra a desintegração que ocorre. E ocorre por causa do campo diferencial. O campo de Júpiter é muito intenso, então, ele produz mais força numa ponta do cometa, apesar de ter núcleo pequeno, um pouco mais de força numa ponta do que na outra ponta. E isso produz um estresse que acaba rompendo o núcleo em diversos pedaços. Então, em julho de 1993 você viu isso, janeiro de 1994, março de 1994 e maio de 1994 já havia 20 pedaços. Alinhados para morrer em Júpiter. E foi uma grande expectativa. Meus colegas astrônomos, todos lá no telescópio, tentando fotografar. Na época eu estava na Alemanha, estava dando um curso lá numa universidade, eu só acompanhei de longe. Mas foram registrados com surtos, com rápidos chamas, ou um clarão, visivelmente um clarão de Júpiter, que depois deixou essas marcas, essas cicatrizes, que mais tarde no ultravioleta foi registrado desta maneira. Isso aqui é a sombra de uma lua. As cicatrizes do cometa são essas aqui, que jogou então esses pedaços, A, B, C, D, até W, estão aqui o registro das marcas de H, B, Q1, Q2, R, D, L e assim por diante. Cada um desses pedaços deixou uma marca que pôde ser depois mapeada. Então, o Sol destrói cometas e Júpiter também destrói cometas. E a Terra? A Terra também destrói cometas. Felizmente, dizem que a nossa água vem daí. A água aqui do planeta Terra vem dos diversos cometas que a Terra consumiu por colisão. Cometas são ricos em água. Então, eles trazem a água e deixaram aqui os oceanos para nós. De onde vêm os cometas? A resposta mais óbvia é que os cometas vêm da nuvem de Hort. Isso é parcialmente verdade. Não é inteiramente verdade. Porque nós já vimos também que os centauros muitas vezes se manifestam como cometas e não vêm da nuvem de Hort. E que objetos do cinturão de Kuiper podem também virar cometas. E eles também não são da nuvem de Hort. Mas os planetas de longo período ou os planetas não periódicos, este sim, vem da nuvem de Hort. E o que é a nuvem de Hort? É uma nuvem hipotética, formulada pelo astrônomo holandês Hort, e que afirma que existe uma nuvem de pedras, de núcleos de cometas, distribuídos a uma distância maior do que 50 mil unidades astronômicas. 50 mil unidades astronômicas é mil vezes a distância de Plutão. É lá que começa a nuvem de Hort. E ela pode se estender até alguma coisa como um ano-luz de distância. Se imagina, se calcula, se estima que haja aproximadamente de 1 a 10 trilhões de núcleos de cometa na nuvem de Hort. De 1 a 10 trilhões de núcleos de cometa. A nuvem de Hort tem mais cometas do que tem estrelas na Via Láctea. Está certo? De 1 a 10 trilhões. E se você somar toda a massa desses núcleos de cometas, você tem uma massa equivalente à soma da massa de todos os planetas do Sistema Solar. É muito cometa. Os cometas são pequenos, têm núcleos pequenos, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Em geral, menos de 20 quilômetros. Mas, somando toda a massa, ela é grande. Então, digamos assim, do ponto de vista de história e da formação do Sistema Solar, essa massa ainda é bastante relevante também. Uma vez que ela equivale à soma da massa de todos os planetas. E é possível até que parte desses núcleos de cometa da nuvem de Hort tenha sido ejetados do Sistema Planetário. De alguma maneira, possa ter sido jogado para fora. Mas, provavelmente, a maioria está lá porque nasceu lá, possivelmente. Até julho de 2013, tinham sido determinadas órbitas de um total de 4.894 cometas, dos quais 470 eram periódicos de período curto. O que é um cometa de período curto? É um cometa que volta com períodos menores do que 20 anos. São chamados a família de Júpiter. Por que a família de Júpiter? Júpiter tem um período de aproximadamente 12, 13 anos. Então, um cometa que tem um período menor do que 20 anos é, tipicamente, o período de Júpiter. Portanto, ele chega até uma distância, aproximadamente, da órbita de Júpiter. E existem os cometas periódicos de longo período, que são aqueles que têm um período de 20 anos a 200 anos, que são a família de Halley. Halley, o cometa Halley, tem um período de 75,3 anos. Então, pertence a essa família de cometas de longo período. Conhecemos apenas 70 planetas da família de Halley e 470 da família de Júpiter. Somando os dois, vocês vejam que dá 540. É apenas 10% dos planetas, dos cometas, né? 90% é não periódico. Visitou o Sol apenas uma vez. E provavelmente nunca mais. São cometas não periódicos. Vejam que a família de Júpiter, 470, eles, de alguma forma, podem ser identificados ou confundidos com os centauros e o cinturão de Kuiper. E a família de Halley são cometas que vieram da nuvem de Orte. E vejam que é possível que alguns desses cometas, quando vieram da primeira vez, não eram periódicos. Eram cometas de visita única. Mas, por causa da perturbação de Júpiter, principalmente de Júpiter, que tem a maior massa, mas também de Saturno, Netuno, essa perturbação fez com que o cometa perdesse energia e passasse de uma órbita hiperbólica para uma órbita elíptica. E, portanto, uma órbita presa ao Sistema Solar, tornando-se periódico. E, finalmente, então, como eu já mencionei, os planetas são também, supostamente, a fonte da água na Terra. Pelo menos, grande parte, possivelmente, talvez tudo, toda a água que nós temos aqui, vem dos cometas. Claro que cometas que colidiram aqui ao longo de bilhões de anos. Cada um deles trazendo uma certa quantidade de água, que, aliás, sabe-se hoje que também existe sob a superfície da Lua. Existem lugares onde tem acúmulos de gelo, que, supostamente, são também cometas que colidiram com a Lua e deixaram um reservatório de gelo sob a superfície. É claro que na superfície não há gelo. Qualquer gelo teria sido imediatamente evaporado pela luz do Sol e desintegrado pela luz ultravioleta do Sol. Mas, sob a superfície, existem depósitos de gelo também na Lua. Supostamente, também vindo de cometas que colidiram com a Lua. Perguntas? Professor, quanto ao núcleo de ordem, é um fenômeno do Sistema Solar ou todo o espaço interestelar dentro da Galáctea que é conhecido por asteroides? A pergunta é se a nuvem de ordem é um fenômeno do Sistema Solar ou se esse fenômeno é comum a outras estrelas. Nós temos uma certa dificuldade de responder essa pergunta. Por quê? Porque cometas são objetos relativamente pequenos e efêmeros. A gente observa eles no Sistema Solar. Em outras estrelas é muito difícil de você observar cometas, mas já foram observados. Já existe registro de pelo menos 10 cometas em outras estrelas. Ao passarem na frente da estrela, existem evidências espectroscópicas da absorção da luz da estrela pelas caudas dos cometas. Há pelo menos uns 10 casos desses registrados, o que sugere que cometas sejam fenômeno comum nas estrelas. De uma certa maneira, seria absurdo pensar que o Sol, o Sistema Solar fosse um caso único. Então, o que se pensa é que a melhor hipótese é de que o caso solar é um caso típico. Nós não temos hipótese melhor. Essa poeira que tem dentro das galáxias, pode ser asteroides ou é poeira? Não, é poeira. A poeira interestelar é poeira, não tem nada a ver com núcleos de cometas, etc. São partículas, são grãos muito pequenos, individuais, soltos, e não estão de forma nenhuma associados a corpos como asteroides do cometa. O cometa tem a trajetória hiperbólica, ele sai do Sistema Solar? Sim, porque a energia de ligação dele é positiva, ele não está ligado gravitacionalmente ao Sol. Então, digamos, ele sai do Sistema Solar na medida em que ele não está gravitacionalmente vinculado. Ele pode, eventualmente, numa aproximação com Júpiter ou com algum outro planeta, perder energia e tornar sua energia total menor do que a energia de ligação. Então, ele sai com uma velocidade menor do que a velocidade de escape. E isso faz com que ele assuma uma órbita elíptica. E aí ele se torna um cometa periódico. De longo período, evidentemente, porque pertence à família Halley, e não a família de Júpiter. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri